A presidente Dilma Rousseff disse nesta terça-feira que o Palácio do Planalto não pretende fazer qualquer reestruturação ministerial antes do processo de votação do impeachment na Câmara dos Deputados. O Palácio do Planalto não está pretendendo transformar qualquer reestruturação ministerial antes de qualquer processo de votação na Câmara. Nós não iremos mexer em nada atualmente. A afirmação foi feita após conhecer, na base aérea de Brasília, a aeronave KC-390, novo avião cargueiro projetado pela Força Aérea Brasileira. Perguntada se considera precipitada a saída do PMDB do governo, Dilma respondeu que não avalia a ação de partido nenhum, sequer de sua legenda, o PT. No final de março, o PMDB, que era o principal partido da base aliada, decidiu deixar de apoiar o governo. O partido ocupa atualmente seis ministérios no governo Dilma. 26 toneladas de carga.